Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 56 minutos. O Boletim em Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. Na noite desta terça-feira, um incêndio de grandes proporções destruiu barracos em uma invasão no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A área é a mesma onde, horas antes, o corpo do PM Paulo Sérgio Portilho foi encontrado enterrado. O corpo do PM foi encontrado por volta das quatro da tarde desta terça-feira por uma cadela farejadora especializada em encontrar cadáveres. Na ação, também foi utilizada uma retroescavadeira. De acordo com o comandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Davi Brandão, o corpo apresentava sinais de violência. Agora, a polícia trabalha para buscar o autor ou os autores do crime. Queremos sempre deixar claro para a sociedade que todo o sistema de segurança, polícia militar, polícia civil, nós agiremos dentro da legalidade, dentro da lei, mas seremos duros. Nós procuraremos realmente os responsáveis por essa atrocidade feita com o nosso policial militar. Na área onde o corpo do policial foi encontrado, a polícia pediu para que todos os moradores saíssem das casas, que foram revistadas. Minutos depois, começou um incêndio no local, que se alastrou em pouco tempo e tomou grandes proporções. Olha, a situação aqui no local agora é essa. Segundo informações dos moradores, a polícia ateou fogo nos barracos aqui onde eles viviam. A situação nesse momento é de muito desespero. Ainda tiros sendo disparados lá no meio do fogo também, para espantar os moradores do local, que estão desesperados nesse momento. A gente não tem culpa, a gente não tem culpa. Isso é uma justiça. É todo mundo indo por aí, mas acabou na nossa casa. Nós trabalhamos para adorar, para ter uma coisa. Agora hoje está difícil. Só possui um fogão, só possui uma geladeira. Algumas pessoas que não quiseram se identificar denunciaram que a ação criminosa pode também ter sido motivada por traficantes que dominam a comunidade e que podem estar ligados no caso do desaparecimento do PM. Quem não teve a casa queimada tentou salvar o pouco que restou, mas a maioria dos barracos virou cinzas. Eu estava aqui tentando ter ido para os meus filhos, uma coisa digna para eles. A gente não queria ir fazer. Se fosse para eles vender, a gente comprava. Puxa o nome dos meus filhos. Puxa o meu nome se tem algum registro. Ainda não há informações sobre a quantidade de casas destruídas pelo fogo e nem o número de famílias desabrigadas. Eles podem falhar, eles podem ter feito isso, mas o senhor não falha. O senhor não falha, senhor. E olha, o repórter Juscelio Paiva esteve agora pela manhã na área atingida pelo incêndio e traz mais informações, Juscelio. Bom dia, Priscila. O clima por aqui ainda é de revolta por parte dos moradores. Pelo menos 30 barracos foram incendiados. Até amanhã desta quarta-feira, eles ainda aguardam os órgãos de assistência social aqui da capital para que alguma ajuda seja direcionada aos moradores que perderam tudo, tudo mesmo. Roupas, eletroeletrônicos e muitos estão desabrigados. E alguns se abrigaram em outras áreas aqui, como quadras esportivas ou casas de vizinhos que não foram afetadas pelo incêndio do final da tarde desta terça-feira que atingiu pelo menos 30 barracos aqui na comunidade do Buritizeiro, a zona norte de Manaus. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e mais informações na programação do Agora e a cobertura completa a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. E a onda de roubos e furtos nas unidades básicas de saúde tem preocupado funcionários e pacientes. Só este ano já foram 16 ocorrências registradas. São pelo menos 248 unidades básicas de saúde e policlínicas espalhadas por toda a capital. E nos últimos dois anos elas viraram um alvo de criminosos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 129 roubos e furtos nas UBS. Até maio deste ano foram 16 ocorrências. Segundo a polícia, os criminosos sempre atuam no mesmo horário. Durante a madrugada, antes dos atendimentos ou durante a distribuição das senhas para as consultas médicas. O último caso de repercussão foi nesta policlínica na zona leste de Manaus. Dois homens disfarçados como pacientes entraram na unidade e no corredor anunciaram o assalto. Houve pânico dentro da policlínica. Duas pessoas desmaiaram. Houve muito grito aí, o pessoal ficaram preso com aquele tumulto de gente. Foi horrível. Três e quinze da tarde se o roubo. E aqui é toda hora, é de dia, de noite. Tomam moto, alunos vão passando aqui de noite, eles assaltam. Se a gente estiver por aqui, eles assaltam tão horrível. Os moradores do São José e do entorno, que são atendidos na unidade, ainda sentem medo do crime se repetir. Medo, né? Medo que não dá. Ainda em 2017, esta UBS no Japiim também foi invadida por dois homens armados. Funcionários e pacientes foram feitos reféns e uma pessoa foi agredida. Os casos são investigados pelas delegacias das áreas onde foram registradas as ocorrências. Os funcionários que trabalham nessas UBS, primeiramente procurar o delegado de polícia, o chefe de investigação do local em que ocorreu o crime, para que possam fazer reconhecimento de pessoas, porque a maioria das vezes esses criminosos atuam na área e são moradores da região. Procurada pela nossa equipe, a Secretaria Municipal de Saúde informou que providenciou um sistema de vigilância eletrônica terceirizado para reforçar a segurança nas UBS. Já em relação aos roubos e furtos nas coliclínicas, a Suzano disse que os diretores das unidades são orientados a registrar boletim de ocorrência nas delegacias. E na noite de ontem, alunos da Escola Estadual Roberto Vieira, do Nova Cidade, Sona Norte, protestaram contra a violência no bairro. Segundo eles, a escola já foi invadida por bandidos cinco vezes este ano. Os estudantes fecharam a Avenida Margarita e atearam fogo. Em nota, a Aceduque informou que os secretários de Educação e Segurança estiveram reunidos com o governador Davi Almeida para discutir um plano de ação para as áreas próximas às escolas. As jogadoras do Iranduba fizeram, nesta terça-feira, o último treino antes da partida contra o Kinderman de Santa Catarina. O Hulk lidera o grupo 1 com 36 pontos e pretende terminar a fase com a melhor campanha da competição. Antes do treino, uma oração. Mas também teve espaço para brincadeira. Na última partida, o Iranduba venceu o São Francisco da Bahia por 1 a 0. Hoje, com 36 pontos, a equipe se prepara para manter a primeira posição do grupo e a melhor campanha da competição. Vamos continuar com a nossa humildade, respeitando a equipe do Kinderman. Mas jamais, jamais abriremos mão de dar o nosso melhor, entendeu? De fazermos o nosso melhor buscando uma vitória que é o nosso único pensamento. Na próxima rodada, o Hulk enfrenta o Kinderman de Santa Catarina na Arena da Amazônia. Para essa partida, o ponto forte é a defesa. A gente é a segunda defesa menos vazada do campeonato. E isso reflete do trabalho que a gente faz no dia a dia. Normalmente, as goleiras chegam mais cedo, antes das meninas. E são sempre as últimas a sair. E justamente, graças a Deus, está refletindo nesses resultados positivos que ganha o grupo todo. Em 13 jogos, o Hulk da Amazônia perdeu apenas uma partida para o Corinthians, segundo colocado do grupo. Para a craque do time Jennifer, a expectativa para o jogo é boa. A gente está preparado e a gente vai buscar a vitória, até porque o primeiro lugar não só nos interessa, como para a próxima fase e garante que o segundo jogo da decisão seja sempre na nossa casa. Então, a gente tem tudo para fazer um excelente jogo. No jogo contra o São Francisco, a camisa 8 não jogou porque estava suspensa, mas disse que está preparada para enfrentar o rival catarinense. Fiquei uma partida fora, mas eu fiquei treinando, não fiquei parada. Então, isso não influencia em nada. Já voltei após a chegada do grupo, já estava treinando com o time novamente. Então, não muda não. É até melhor, porque agora está limpo os cartões, eu e mais algumas. A partida contra o Kinderman é a partir das 4 da tarde na Arena da Amazônia. E a seleção brasileira feminina de vôlei começou o novo ciclo olímpico. As meninas venceram por 3 a 1 as dominicanas, na Arena Amadeu Teixeira. Em quadra gigante Martínez, de 2 metros e 1, da República Dominicana, deu trabalho no início do jogo. O Brasil tinha a experiência das campeãs olímpicas de 2012, Tandara e Natália. Mas elas não evitaram o resultado negativo no primeiro set. Apesar do susto no primeiro set, a seleção brasileira passou no primeiro teste do ano. Venceu e comeceu. E deixou orgulhoso os torcedores que se vestiram de Brasil para torcer para as meninas. A pequena Sucena que o diga. Ela sente pela seleção? Significa orgulho e carinho. É, e mesmo recheada de novatas, a seleção brasileira venceu o segundo set. Depois também fechou o terceiro. E por fim, fechou o quarto set. Brasil, 3 sets a 1 na República Dominicana. Apesar da euforia da torcida, as meninas estão com os pés no chão. A gente sabe que falta muito, a gente tem que melhorar, mas é normal, porque a gente também não fez muitos treinos, todo mundo junto. Algumas meninas chegaram semana passada, eu cheguei a retrasada. Então, aos poucos, a gente vai formando o time aí, formando um grupo bom. O jogo marcou a estreia de muitas jogadoras com a camisa da seleção brasileira. Eu fiquei um pouco nervosa, no vestiário da minha barriga começou a borbulhar. Mas eu falei, Dru, você é novinha, pensei comigo, você é novinha, você está aqui para compor o grupo, o que vier para você é lucro, mas vai com fé e com garra que você vai conseguir fazer um jogo bom. Foi com isso que eu entrei para o jogo. A vitória foi um passo importante para um time ainda em formação. Algumas delas nunca tinham jogado juntas, né? Então, é mais complicado a gente ajeitar. Nós não tivemos tanto tempo de preparação, haja vista o que aconteceu no primeiro set. E a gente viu algumas falhas acontecendo de falta de entrosamento. A partir do segundo, a gente se acomodou um pouquinho melhor, um jogo mais simples, para a gente ainda ir identificando quais eram as melhores posições. A torcida que apoiou do início ao fim sabe que pode ter visto na Arena Amadeu Teixeira um momento histórico. Temos uma seleção que sempre é de alto nível, né? Mesmo que seja em fase de renovação, é de alto nível. Então, com certeza, podemos estar vendo agora uma futura campeã olímpica. O Brasil agora enfrenta mais uma vez a República Dominicana, amanhã em Belém. E como tem sido nas vezes que vem a Manaus, a seleção brasileira saiu daqui não só com a vitória, mas também com o carinho da torcida amazonense. A gente só tem que agradecer a Manaus. Todas as vezes em que a gente vem aqui, o carinho é sempre muito bom, é muito caloroso. E agora a gente parte para Belém. Espero que lá também seja tão caloroso como Manaus. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho